Tá escutando? Meio dia agora. É? É. Nossa. Agora... É hora de ir para Araraquara. É. Fazer o que, né? Agora eu tenho meu carro. É mais tranquilo. Não tem hora pra voltar. Vô. Ó. Eu jamais nessa vida, jamais, vou te abandonar. Tudo bem. Tudo bem. E às vezes eu falo pra você brincando que eu vou para Araraquara, mas eu não vou não. Eu gosto de ficar perto do meu avô. Tudo bem. Brincando com meu avô, dando boas risadas com meu avô. Tudo bem. O meu avô é meu amigão. Muito bem. Tudo bom. E obrigado por você não estar bebendo bebida alcoólica. Obrigado, viu? Por amor de Deus, cara. Os médicos estão alertando, tá todo mundo falando que o senhor pode perder o rim. Por conta da bebida. Por conta da bebida. Então, vamos se cuidar. Né? Ah, rapaz. Desde o dia 10. Hã? Quem não põe bebida de alcoólica na boca? Hoje é dia 11. Olha lá, hein? Olha lá o que você tá aprontando aqui. Ah, eu... Eu marquei, mas agora não lembro. Desde o dia 8. 8, não. 7. Desde o dia 7. Sábado passado você tomou. Ah, já foi. Aí depois você passou mal e não tomou mais. Tá lá dentro do carro, cara. Ó, eu vou lá comprar remédio pra avó, tá? Já. Fica com Deus. Ela já tá lá dentro do carro, vó. É, mas olha como ela gosta. Como ela gosta de um carro zero. Ô, Natália. Se eu não ia lá... Gente, tô fazendo publicidade aqui pra Localiza. Agradecer a Localiza aí, porque tá dando um carro pra gente andar de graça. Muito obrigado mais uma vez aí, Localiza, por estar junto com a gente. Com a família do Vovonese. Uma super máquina dessa, ó. Vocês querem carro de qualidade, é na Localiza. Não é não, vó Elza? Ah, eu gostei desse, hein? Vamos ver qual que vai ser o próximo. Esse foi o Cactus. O próximo eu quero uma caminhonete. Vou andar de caminhonete com a Natália por aí. Tchau. Tchau. Vamos. Bora?